E aí gente, tudo bem? Aqui o André e bem-vindos a mais um vídeo, galera, e bem-vindos a Ringworlds, jogando Ringworlds 0.18, mas na verdade é 0.19 E estamos mais uma vez no recanto do forró e temos algumas coisas que a gente deve mudar Primeira coisa que vocês me falaram nos comentários é que talvez essa nova versão tenha como você alisar as paredes E tem mesmo, achei, olha que maravilha, não, não, o chão não precisa, o chão não precisa Cancela o alisamento, não, não, cancela o alisamento do chão, cancela alisar esse negócio E o que isso vai fazer é transformar essas paredes feias em paredes bonitas que os colonos vão adorar Tirando a parte que tem minério ali que a gente vai ter que minerar depois Mas já vai ficar quartos completamente massa E me falaram pra eu fazer alguns blocos de pedra pra gente construir muros que não sejam flamáveis E completamente fáceis de destruir com inimigos Eu tava pensando, galera, a gente devia fazer um outro muro daí com as armadilhas Porque ficou meio zoado essa parte aqui, ó Ficou zoado, ó, o guaxininho vai morrer ali já O guaxininho vai morrer ali, eu fiz totalmente errado aquelas armadilhas do último episódio Por isso que a galera começou a morrer Porque tem que ter, por que que tem que ter dois de largura? Pra o pessoal poder desviar das armadilhas, nossos colonos Os inimigos não sabem que vai ter armadilha ali Então eles não caem, eles acabam caindo de qualquer forma Mas nossos colonos não tinham como desviar Eu mandei construir mais uma bateria Porque vocês tão vendo ali que a gente tá usando Tá usando energia Não tá usando todas as energias que a gente poderia Então vamos estocar elas E meu Deus, já chegou uma invasão Os indígenas da caverna preto Aliança dos indígenas da caverna preto Estão chegando Ah, meu Deus do céu, galera Os indígenas da caverna E... É um cara só O nome dele é Bimbreyvesh Bimbreyvesh Um escavador Ele é bom Ele é um bom colono Ele é feio Ele é feio E ele cava muito Ele é um ótimo minerador E aí ele vai vir atacar a nossa base E ele vai ignorar Nossas armadilhas Vai ser de boas, vai Quem que tem as armas massas? Andy Só chega aí Luizinho também Se aproxime Fique aí Porque o cara vai chegar bravo O índio tá bravo O índio tá louco Ou ele vai ali por cima? Ele vai pras armadilhas, galera Ele tá indo pras armadilhas Que maravilha Olha só Bem, quem mais tem... Bem, todo mundo entra no modo guerra aí E vamos ficar ali Ai, meu Deus do céu Galera, será que vai dar certo? Tá todo mundo indo ainda Não vou conseguir atirar nele Aí, ele caiu no... Meu Deus Funcionou muito Olha isso, cara Ele só morreu, assim Tipo Ele simplesmente Caiu Duas armadilhas matou ele Esse foi o pior ataque que eu já vi na minha vida Foi horrível E por isso mesmo foi lindo Na verdade, eu tenho uma ideia Uma coisa que a gente podia fazer, na verdade A gente faz Aqui A estrutura Com mais traps, entendeu? Ia dar boa E aí, vamos mandar fazer em alguns blocos Ah não, isso aqui é a estrutura É aqui o bloco, né? Bloco, isso Fazer qualquer bloco de pedra Faz uns 20 blocos de pedra Pra gente construir daí Uns muros bons Em volta dos nossos muros de madeira Ó, o pessoal conversando ali Ah é, a gente precisa fazer mais umas cadeiras, né? Agora que a gente consegue Né? Porque a gente Não está mais com as cadeiras aqui dentro Calma aí Aí Gosto de cadeiras Quero cadeiras Por que que não estão com flores aqui? Botem rosas aqui dentro Coloquem as rosas Ah, e o pessoal Estavam falando Pra eu dar o research Em roupas complexas Antes de dar o research Nas outras coisas Porque o pessoal Meio que Está muito triste Que não está com umas roupas legais E ia ser bom Fazer umas roupas boas Então E roupas de frio Porque a gente vai Estar entrando no inverno O que está acontecendo? Corujas da noite De dia Vocês podem dormir já, galera Pode acordar Pode dormir, mano Eu só acordei vocês Porque teve um ataque Entenderam? Daí o negócio é doido Tem que acordar mesmo Acho que eles ficaram Preguiça de dormir E Nossa, tem um monte de coisa Para eles fazerem agora Não sei se a gente precisa mudar Muita coisa Temos que esperar eles fazerem o research Construírem os quartos Fazerem os blocos de adernito Terminarem aqui Aqui em cima Mas eu vou Depois eu boto as traps a mais Ah, era o casamento deles, mano Eu nem me toquei A cerimônia de casamento De Tim Maia e Capivara acabou Cara Eles estavam se casando Oficialmente ali E eu, tipo, ignorando Assim, tipo Falando sobre Armadilhas Oh, fizeram uma sujeira Aqui no chão Olha que sujeira Meu Deus do céu Mas nossa Que coisa bonita, galera Que coisa bonita Se casaram Para valer agora mesmo Não estão mais noivos Eles são agora Marido e mulher Ah é, me falaram Para fazer uma porta de metal Aqui Desconstruir essa porta aqui Porque a porta de madeira Pelo que falaram Passa O calor Tipo, não fica o frio ali dentro Se bem que está frio Mas é melhor ter uma porta de metal Então quando desconstruírem Eu mando construir uma porta de metal ali Mas a gente está fazendo um rango Luizinho acordou para comer rango Plantação de milho está crescendo Está indo tudo muito bem Pouca comida Mas já já a gente vai ter mais plantações Mas seria bom a gente caçar alguns bichos também Para ter uma Uma dieta balanceada Menos os bodes, mano Esses bichos atacam todo mundo Caça a tartaruga Os ratos Carne de rato sempre vai ser uma delicacia Delicacia? Como é que fala? Como é que fala em português isso, mano? Porque em inglês é delicacy Quando é tipo uma Uma comida tipo Estranha, boa Tipo Ah, vai sair Eu não vou sair Uou Que isso? Ah tá A gente está caçando Meu, quem que caça com uma metralhadora, cara? Olha isso Muito bom, mano Ah, o Luizinho está caçando também Dois grandes caçadores Tim Maia Dando comida para o rato Ah, é o rato está Esse é o rato que está Com gripe, né? Esse mesmo Mas aí está se recuperando Ele está bem Está ficando bem Ah, esse quase já é para sempre É isso aí Ah, aqui já tem A primeira cama Vamos colocar Que ela é da capivara E do Tim Maia É isso, né? E agora Temos duas camas De horríveis Que Não são de ninguém Vão ser para os próximos colonos E quando eu continue A próxima cama Vou botar o Luizinho É, só que O Luizinho e a Andy Eles não se dão muito bem, né? Tipo, eles São Só amigos É, não O Luizinho é o rival da Andy Eu não sabia que eles eram Rivais Por quê? Nossa, ali O cachorrinho dele morreu Mano, por quê? Que eles não se gostam? É, vamos ter que fazer Quartos separados Para eles mesmos Senão não vai dar certo Mesmo Tim Maia loucamente Construindo cadeiras Mas louco Temos bastante carne Agora ali E É Ainda não desbloqueamos As novas roupas lá Que a gente precisa Ainda não fizeram também A bateria Bastante coisa Para fazer Mas não Tim Maia ali brincando Com o pino de ferraduras Mas tudo bem Tudo bem Ó, milho crescendo Temos uma batata 100% aqui já, galera Poxa, eu nem vi Colheram, mano Cara Estão preparados Para mais um Apocalipse das batatas? Porque vai acontecer, galera Primeira pessoa Lá vai o Luizinho Soltando Estragou a batata E deixou a batata lá Explodiam todo mundo E cortar as batatas, né? Por que está todo mundo Acordado ao mesmo tempo? Não era assim que era para ser É? O que está acontecendo? Por que isso? Por que isso? Não sei por que Ah, agora sim O Luizinho está quebrando Metade das batatas Uma lebre enlouqueceu Tá, galera Por algum motivo A lebre fez meu jogo Parar de gravar Mas foi só alguns minutos Até eu perceber E não condicionado demais Teve um eclipse Eu não sei se eu tinha gravado isso ou não E eu descobri Que a gente pode construir Um crematório Olha que massa A gente pode construir Um crematório Elétrico Para Só que eu acho que Ele tem que estar Tipo Em algum lugar fechado Porque senão vai chover Em cima do crematório E para a gente Em vez de ficar jogando Os corpos aqui A galera ficando A gente pode cremar eles E ia ser muito melhor E estão começando A alisar as paredes Olha que maneiro E eu não acho que deve ser Muito maneiro Estar dormindo Com alguém alisando Uma parede de pedra Do seu lado Mas tudo bem Acontece Acontece E Está tudo muito normal A gente tem que esperar Agora as coisas acontecerem Porque Temos várias tarefas Para eles fazerem E Está demorando um pouco Já guardamos todas as batatas Colhemos todas as batatas E como é que está Nossa a gente já tem Arroz A gente tem que colher o arroz também Está completamente pronto já Eu não sei se tem que colher Tipo Logo que precisa colher Mas é bom né É Só que a galera Não está replantando as coisas Ó Morango dá para colher também Olha que legal Cara A gente vai estar com Muita comida Muita comida Tá O Luizinho está colhendo as coisas Daí Transporta as coisas Né Luizinho Não é para pegar e não transportar Transporta os 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 morangos também Nossa A galera está com Pode comer Todo tipo de coisa E o Tim Maia Adestrando o ratinho Que está quase No máximo De Obediência É isso mesmo Treino Ah Ok Daí Isso vai ser Aí acabou o eclipse Daí a gente vai ter Obediência Daí a gente vai poder Mandar o rato Ir Explodir Muito Terroristamente Alguém que vier Atacar a gente Isso vai ser muito bom Vai ser muito legal Cara olha isso Mano Ah não costura a cama ainda Bem mais importante Tá Primeiro quarto Está pronto Isso é muito legal Tirando as paredes Que faltam Ah e a gente tem que minerar Esses minérios aqui Que não dá para alisar E capivara fazendo Vários blocos Onde já está ficando Esses blocos Eles estão sendo levados Para onde Eles estão em algum lugar Ah aqui Meu Deus São muitos blocos Chega Chega de blocos Chega Ah meu Deus Não é bom Ah não Um de seus colonos Luizinho Está mal de Parasitas Musculares Parasita muscular Mano Luizinho Como assim menino Tá Deixa essa cama médica Essa aqui vai virar Essa aqui vira cama prisioneiro De novo Tá Luizinho Descansar até ser curado Mano Putz Não é você Que é o médico Seis Quatro Quatro Tá Ajuda o Luizinho Porque o Luizinho Está mal mano O Luizinho está tipo Parasitas musculares Mas olha Já Cuidou Cuidou Não saiu Os parasitas musculares Mas Pelo menos Está tratado Espero que saia isso Pelo nome deve ser Um negócio horroroso Meu Deus do céu Ai ai Luizinho Ai ai Luizinho Tá O que a gente pode fazer agora Por enquanto Nada eu posso fazer agora Tipo está tudo Tudo que eu posso fazer É esperar Ah a gente podia começar A fazer os novos muros Aqui ninguém Não construíram ainda Acho que é porque Não tem madeira na verdade Vou falar para eles cortarem As madeiras aqui Tipo a galera E já usaram Muita madeira ali Nas Nas construções Dos quartos Então eu imagino Que eu esteja precisando mesmo Tem madeira por aí? É Não Não estou vendo Tem um monte de blocos agora Bastante dinheirinho Calmante psíquico? Uau Nossa eu nunca recebi Um drone psíquico do bem Todos os nossos clonos Homens estão muito felizes Team Mario está no máximo De feliz Cara olha isso É muito feliz Beleza está baixa Beleza está 30% né Mas ele está feliz Para caramba Isso que importa E capivara Fazendo Research Andy Quero na armadilha De novo Andy O que que você estava fazendo aqui? Ah ela estava Quero construir um muro Poxa vida Essas armadilhas de merda Vamos Nossa ela está toda ferrada Mano Tá Descansa Saco de armadilha idiota Saco de armadilha idiota Des Cancela essa armadilha aqui Que não dá para desviar Nossa mano Tá Luizinho Você vai acordar Porque você que é o cara Que sabe cuidar bem das pessoas Só Ajuda a Andy Porque ela se machucou Para caramba Na armadilha E no costo de muro De novo Essas armadilhas Só dão dor de cabeça Tudo bem que foi Muito efetivo Contra aquele índio lá Olha Ela fez uma mega Refeição maneira Deterorando Porque Outdoors Como No refrigerado Tá louco Não Não Por que que tá falando Que aqui é outdoors Ah Porque tá sem a porta Saco A porta Esqueci de tirar Eu esqueci que tiraram a porta E tipo Não colocaram ela Até agora Vai Team Maya Faz a porta Por favor Porque as coisas estão apodrecendo Eu não tava me tocando Pronto Agora tá ficando gelado Pronto Congelado Não vai estragar mais Pô Minha comida tava estragando Galera E eu não tinha percebido Tá Como é que tá Perda de sangue E você Tá Os dois tão Tão Não estão No momento Com uma doença Muito louca Eles tão bem Tipo Quer dizer Não fez sentido Que eu falei Tá O que eu quis dizer é Eles já estão curados Do quanto dava Nossa Pegou uma facada Tipo uma apunhalada No rim Levar uma facada No rim Deve ser um negócio Horrindo Que Quem é esse cara Chegou um cara Meu novo Snap A aldeão Snap Chegou Está vindo pra colônia Ela é um computador humano Ótimo É o que eu tava precisando É mais uma pessoa Que faz research Ela vai contribuir Mas não vai Mas não vai Sair voluntariamente Se você não Tá Ok Name Tem um relacionamento Com colono Recap É a ex-esposa De Tim Que Calma aí Calma aí Tava bugado ali Meu Deus É a ex-esposa Do Tim Maia E o Tim Maia Acabou de se casar Com a Capivara E a ex-esposa dela Tá aqui Cara O que é pra Capivara Achar disso Ela nem conheceu A menina ainda Meu Deus A ex-esposa Do Tim Maia Chegou Cara Do nada Não Mas bem-vinda Porque tipo Cadê Snap Computador É Nem vendo As paradas Os caráteres Caraca É muito intelectual Porra E é É boa de tiro Também Caraca Meu Vou deixar dois Aqui Aí E ela veio Com uma arma Ainda Cara Nossa Que maravilha Estou muito feliz Que temos mais um colono Galera Ela é Coruja da noite Ou não? Undergrounder Não Então vai ter O job Vai ser igual Desses aqui Ok Aqui E diversão Beleza Tudo certo Estamos com mais Uma coluna Agora Que é Ex-esposa Do Tim Maia Meu Deus Do céu É engraçado Que ela não gosta Muito do Tim Maia Por causa disso Tá ligado Porque ela Ele tá com Outra esposa Agora Grande Tim Maia Meu Deus Que Que Garanteador Ah Ele não gosta Dela também Nossa A Capivara Não liga Assim Com a Dela Nossa Que engraçado Mano Meu Deus Precisa de Ah Já Acabou a pesquisa Lá Que a gente Tinha feito Já Então Vamos fazer Agora A próxima Pesquisa Vamos fazer Drogas Mano Que isso Ou a gente Pode ir Indo direto Para as nossas Turrets Que eu acho Que ia ser Bem mais legal Ou não Se bem que a gente Com o dinheiro Que a gente ia ganhar Das drogas A gente ia poder Comprar muita coisa Para nos ajudar A gente não tá fazendo Nada que Que dá dinheiro ainda Hum Mano Vamos lá Produção de drogas É isso aí Agora que vai ter Duas pessoas De dia e de noite Fazendo research Vale a pena Como é que tá A saúde aqui Tá E o Luizinho Tá com umas parasitas ainda Cara Ele tá Meu Deus Por que tá todo mundo dormindo Ah Só o Luizinho Que tá quebrando árvores Durante a madrugada Ok Ah é A gente já tá machucada Por isso que ela não tá fazendo nada Justo Verdade Tinha esquecido disso Ok Luizinho Quebrando as árvores Tudo muito bem Bem Eu vou mandar eles Construirem as traps A mais Depois que Finalizarem o túnel Ali Aqui a gente podia fazer Mais umas portas Ainda né Pra ficar Pra ninguém vir pra cá Ninguém tentar Entrar por aqui Eu tava passando Fazer um muro Sabe galera Tipo Ah Um muro Que realmente o pessoal Não fosse passar Pra eles passarem Lá por cima Essas portas Aí Ah só pela zoeira Eu vou fazer mais Mais duas portas Ali Vai que Se for igual O Castle Story Que os bichos Vêem que tem três portas E não querem passar por ali Mas é tudo de madeira Eu queria Transformar esses muros Em metal Mas poxa Pra fazer isso Ia dar um trabalho Tô pensando em fazer De algum outro jeito Huskies se juntaram? Como assim? Um grupo de huskies Abandonados ou perdidos Se desviou para a área Estão se unindo a colônia Que demais Olha galera Vários huskies Que massa mano Não, não Não caiu nas traps huskies Por favor Bronco Cara Treina total ele mano Bronco Esse aqui Ida Que massa mano Bem vindos huskies Bem vindos Ah olha Eles desviando as traps Legal Menos essa aqui Essa aqui eles não estão desviando não Eu vou tirar essa Essa trap aqui Porque é perigoso Para os nossos colonos Essa trap E para os nossos cachorros também Como é que eles sabem Que é uma trap Não cai na trap Eis a questão Como eles avisaram os cachorros Que tem trap Quem está com fome Como assim fome Andy está com fome Ah Ela não pode sair da cama Pô Alguém dá uma comida né A pessoa não pode Está morrendo ali Nem para dar uma comida Para a pessoa não pode sair da cama Que doido Ah é A gente pode fazer roupas agora Como fazer roupas Qual que é Put your spot Bancada de alfaiate Elétrico Este mesmo E é O que a gente vai fazer E vai ter uma Cadeirinha ali também Vai ficar mais rápido A produção E vamos fazer roupas de frio Agora galera Olha Cara Estou gostando Está todo mundo feliz O colonos precisa de um tratamento Ah O Luizinho Precisa ser tratado de novo Deixa eu fazer Essa cama médica Rapidinho O Luizinho vai ali E te dá uma curada Mais uma vez Porque ele precisa de tratamento De novo Para os parasitas Que meu Deus do céu Luizinho Ok Meu então Tem essa cama aqui Só que ela é uma cama de casal Isso ferra as coisas Quem que mais precisa De um quarto agora Andy Snap Ou Luizinho Acho que tem que ser entre Andy Ou Snap E o Luizinho O Snap acabou de chegar Ó O Luizinho está com humor bom A Andy mais ou menos Então acho que eu vou deixar Para a Andy ali Agora a cama é dela Luizinho Luizinho vai continuar Dormindo na cama normal Porque ele está um pouquinho Mais feliz que ela Ela vai ficar feliz De ter uma cama nova Quer ver? Participou de um casamento Veste tribal de alguém morto Meu Deus do céu A gente precisa fazer logo Essas roupas Galera Caramba Caramba O Luizinho está até limpando As coisas Uau Ai Construíram já aqui Então Que sejam feitas Mais traps Mais armadilhas Dessa vez Espero que Andy morra Aí ó Maravilha Maravilha Nossos husks dormindo ali Visitantes Um piloto de carga De não consigo encontrar o nome Está visitando a colônia Ricape se chama Max Max Ele tem comércios Olha lá vem Max Max Galera Que nome bonito Vamos fazer um comércio com ele Temos muitas peles Para vender muitos blocos E comidas Mas a gente poderia ter Alguma coisa massa mesmo Cadê ele? Cadê ele? Cadê o Max Max? Olha ele está ali embaixo Tim Maia Fale com ele Nunca irá fazer social Tá bom então Tim Maia Não fala com as pessoas Aqui ó Capivara vai lá falar Com o Max Max Está faquinha na mão O que você tem? Um lança chamas? É isso que ele vende E floco Que é cocaína Ele é um Tá Então ele é um Um traficante De drogas E de lança chamas Porque é só isso que ele vende Meu Deus Só que ele vende barato Eu acho Dá para a gente comprar E vender depois Mas não Ele tem Comidinha A gente pode Vender Ah ele não quer comprar Nada de bom da gente Ele compra componente A gente tem tipo Um Temos um componente E medicina Mas eu não vou vender medicina Para ele A gente não tem dinheiro Bastante para comprar O lançador nesse diário E nem é ter Se a gente vender Se dá alguma coisa para ele É Ele é um traficante De drogas E lança chamas Maravilha Mas acho que esse é um problema A gente está com lança chamas Porque olha nossa base Cara Olha nossa base Não ia ser legal Olha que massa Que ficou alisado a parede Muito massa E terminamos a pesquisa Drogas Eu quero só vender Produção de suco turbo Suco turbo Mano Caraca Penoxicilina Uma droga que previne doenças Isso é legal Pô Acho que eu vou pegar Essa primeira aqui Que é tipo A gente pode Acho que é mais de boa De fazer Daí qual que vai ser Bem Deixa ali A próxima Daí a gente continua Para fazer O nosso turret E galera Esse foi mais um episódio Aqui De jogando Ringworld 0.18 Que na verdade é 0.19 Eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo E lembrem-se De deixar nos comentários Dicas E coisas que você acha Que eu devo fazer Aqui na série Que eu sempre leio E sempre ajuda muito E Eu tô sentindo Que aí Que vai dar tudo Muito boa No próximo episódio Vai ter milho Milho E as primeiras drogas Que a gente vai plantar Então galera Espero que tenham gostado Do vídeo E Falho